E aí pessoas, beleza? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um vídeo, continuando aquela conversa sobre montar um grupo coral, trabalhar com pessoas, ensinar música às pessoas, cantando. E uma das perguntas que rolou foi justamente o que a gente faz quando aparece gente que tem dificuldade. Chega uma pessoa que não consegue entoar, que não consegue cantar, que não consegue acompanhar o grupo no mesmo ritmo, na mesma pegada, na mesma levada. Isso acontece, isso acontece mesmo. O que é que eu costumo fazer? Eu costumo deixar a pessoa participar, eu não exponho a pessoa, eu não vou dizer, chega horas que você vai ficar pedindo para fazer ela sozinha, para ela cantar sozinha, eu não faço isso na frente dos outros. Às vezes acontece o que? Quando é possível, eu peço que ela chegue um pouco mais cedo, para eu fazer um vocalize, um trabalho de percepção um pouco mais individualizado. Isso eu faço quando eu percebo que a pessoa tem dificuldade e interesse. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, mas ela não tem a disponibilidade, não tem interesse e tal. Então a gente vai ali devagarinho. A melhor coisa a fazer, pelo menos o que eu acho, é o seguinte, é conscientizar as pessoas, não somente aquelas que têm dificuldade, mas todas as pessoas, de que a parte do aquecimento, a parte do vocalize, é muito importante para o grupo como um todo. Normalmente as pessoas não curtem muito a etapa inicial do meu ensaio, pelo menos. Eu sempre começo o meu ensaio com um pouco de trabalho de relaxamento, coisa rápida, nada que vá tomar muito o meu tempo de ensaio, não. Mas um pouco de relaxamento, um pouco de relaxamento, um pouco de respiração, tá? E aí vou para o aquecimento vocal, propriamente dito, onde eu faço vocalizes, né? Explorando o que? Escalas, intervalos. E nesse momento, as pessoas ficam um pouco assim, entediadas, elas querem chegar logo no repertório, querem cantar, acham que o objetivo maior da coisa é a apresentação em si, que essa é outra coisa que a gente vai falar. Mas a gente precisa conscientizar, a gente precisa sempre levar a ideia de que é justamente no aquecimento em que há uma construção do timbre do couro, é no aquecimento que há uma melhora na percepção musical do couro, na afinação do couro, certo? E é justamente nesse momento aí do aquecimento vocal que eu costumo trabalhar as pessoas que têm dificuldade. Como? Deixando que elas participem normalmente. E aí é que entra a minha questão, o ouvir e o pensar. Eu percebo então que tem uma pessoa, sei lá, na voz do contra-alto que não está conseguindo cantar no registro agudo, que ela está perdida na nota. Está todo mundo cantando já aqui. E ela está cantando num registro aqui embaixo ainda. O que é que eu faço? Eu pego, vou voltando. Eu não estava aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu estava aqui, vou voltando. O pessoal está cantando certo e ela ainda está cantando errado. Beleza. Problema nenhum. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou buscando o registro de voz daquela pessoa que estava cantando errado. Se ela não conseguiu ainda cantar aqui no agudo, o que é que eu fiz? Puxei o naipe todo aqui para o grave. Puxei o naipe todo para o grave para ver se ela consegue se enquadrar. Ela entrou, beleza. Aí o que é que eu faço? Volto para o agudo, porque aí ela com todo mundo... Claro que eu já não vou começar no agudo. A gente começa no grave e vai subindo. Então é o que eu digo. A gente tem que estar sempre ouvindo, pensando, avaliando. Esse momento inicial também é um momento muito bom de avaliação. Onde você consegue perceber. A pessoa, de um ensaio para outro, ela está progredindo ou ela está estagnada? Então são essas coisinhas que a gente tem que ir considerando. Na minha experiência, eu já tive casos em que as pessoas começaram a cantar comigo que estavam com um problema muito sério de percepção, de afinação. E algumas pessoas conseguiram desenvolver, algumas pessoas conseguiram entoar, conseguiram cantar e que cantam comigo até hoje. Outras pessoas ainda não conseguiram descobrir essa coisa da voz, da colocação da voz. E aí a gente começa a investigar por quê. Eu já tive pessoas em que eu descobri que ela tinha realmente uma deficiência de cognição. Ela não era somente na música que ela tinha dificuldade em aprender as coisas. Mas depois a gente foi ver junto com a escola que tinha problema. Às vezes a pessoa tem um problema de voz, propriamente dito. Então aí o que a gente faz? A gente sugere que ela procure um otorrino, um fono, para investigar aquilo mais. Porque a gente sempre tem que ter cuidado, porque não é somente sair colocando a pessoa para cantar, sair colocando a pessoa para se apresentar, para ensaiar e tal. A gente precisa cuidar também da voz das pessoas. Então por isso o aquecimento é sempre muito importante. Como eu falei, nos meus aquecimentos eu uso muito escalas, arpejos e intervalos cromáticos. Então eu faço muito isso aqui. Uso muito as vogais, porque afinal de contas é nas vogais que a gente consegue emitir as notas. Certo? Então esse tipo de coisa funciona muito bem. Claro, as pessoas que estão inseridas ali, elas começam. Quando elas estão começando a aprender esses exercícios, às vezes elas têm um pouco de dificuldade. Elas não entendem quantas notas vão subir, quantas notas vão descer. Mas isso é uma prática. Todo ensaio eu começo com isso. E os exercícios se repetem. Eu nunca saio trazendo um exercício novo. Da mesma forma que o repertório eu pratico o ensaio, o aquecimento eu também pratico o ensaio. Até onde eu subo, até onde eu desço, isso vai mudar de grupo para grupo. Vai ter gente que vai ter uma possibilidade maior de subir para os agudos. Tem grupos que ainda não tem tanto desenvolvido. Mas a gente vai puxando. É isso que eu digo. De uma semana para a outra, a gente avalia muita coisa. Então a gente tem que estar atento, tem que estar ligado. Beleza? Bom, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que tenha ajudado um pouco. Tinha gente que estava me perguntando sobre o que fazer quando tem pessoas com dificuldade. O que eu faço é isso. Eu deixo a pessoa à vontade e ela vai cantar. As pessoas do grupo percebem quando tem alguém cantando errado do lado dela. Algumas pessoas gostam de ficar consertando o colega que está cantando errado. Algumas pessoas que estão cantando errado se incomodam quando alguém conserta. Então é muito bom deixar essa regra logo clara. Quem pode consertar alguma coisa no meu ensaio sou eu. Por melhor que seja a sua intenção de ajudar seu colega do lado. Se você não tem intimidade, se você não tem proximidade com ele, não faça não. Deixe que eu faça, afinal de contas, é meu trabalho. Beleza? Mas é isso aí. Vamos em frente. Assina o canal, por favor. Curte. Tem os vídeos lá do solfejo. Ah, importante. Você tem que saber cantar. Você que vai ensinar alguém a cantar, você tem que saber cantar. Você tem que saber solfejar. Não é simplesmente, ah, eu quero ensinar e vou aqui. Ah, se vire aí. Vou gravar aqui pra você. Não. A história da gravação funciona? Funciona. Mas no ensaio você não pode contar que vai chegar todo mundo prontinho com a música decorada. Que normalmente não é assim que acontece. Beleza, a gente vai continuando esse papo aí. Forte abraço. Até a próxima. Assina aí se puder. Divulga aí se puder. E vamos em frente. E monte seu grupo. E chame gente pra cantar. E convide mesmo. Porque afinal de contas, na prática, na experiência, a gente também aprende bastante. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto